Fala galera, beleza? Vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês as novas pistas do Mario Kart que foram lançadas hoje, no dia 18 de março. Então, sem enrolação, bora lá começar esse vídeo e dar uma conferida. Bom, pra a gente começar esse vídeo, a gente precisa explicar que essa DLC adicional vai estar disponível para quem comprar o pacote DLC ou pra quem for assinante do Nintendo Switch Online mais o pacote adicional. Então, se você tem algumas das duas ali, você vai ter acesso às novas pistas do Mario Kart. Caso contrário, elas podem aparecer pra você ali, por causa da atualização do jogo, mas vão te obrigar a estar comprando a DLC ou fazer parte do pacote mais completo do Nintendo Switch Online. Então, só pra eu te explicar, antes de mais nada, se você já tem o pacote completo ou vai adquirir a DLC, você vai ter que acessar a iShop, que nem vocês estão vendo aqui, vai ter que vir aqui na primeira aba que aparece em stack, acessar o Mario Kart, que é o pacote de expansão dele, e vai ter essas duas opções. Pra gente comprar a DLC por R$128,00, que vai dar acesso ao pacote completo, vai ter tela lançada até o final do ano que vem, e a gente vai ter a opção aqui do lado esquerdo, que no meu caso já não está habilitado mais, de baixar, caso se você for membro do Switch Online completo, mais um pacote adicional. Então, se você é membro do Switch completo, lá do pacote adicional, vem aqui do lado da esquerda e vai clicar em baixar e pronto. Você vai fazer a atualização do jogo, vai baixar o pacote e perfeito, você vai ter acesso às pistas. Se você quiser comprar, você pode simplesmente comprar e fazer o download. Agora, vamos abrir o jogo pra gente ver essas pistas novas, como é que ficaram? Bom, quando a gente acessar o modo aí de corrida normal, pode ser o offline mesmo, a gente já vai cair de cara nas copas convencionais, que são as 12 iniciais que a gente sempre jogou. Mas, se a gente apertar R no controle, as novas 12 copas vão aparecer aqui pra gente estar acessando. Lembrando que essas novas copas estão aqui presentes, mas nem todas tem tela, porque as DLCs das telas novas vão ser lançadas até o final do ano que vem. Então, se você já é membro do Nintendo Switch Online, pacote de expansão, você vai ter as telas liberadas conforme eles foram lançando, ao decorrer do tempo aí até o final do ano que vem. Então, a gente vai ter tela pra caramba. Tem noção? A partir de agora, no dia 18 de março, por exemplo, foram liberadas 8 telas pra gente estar jogando nessas duas copas iniciais. Mas a gente tem tudo isso aqui restante de telas ainda pra ser liberadas. Então, vamos dar uma conferida das novas copas e depois a gente vê as telas novas, beleza? Vamos lá! Pra começar, a gente tem a taça Turbo Dourada, depois em seguida a taça Gato da Sorte, Tabo, Hélice, Pedra, Lua, Espinhos, Bolota, Cereja, Pluma, Gumerangue e a taça Fruta. Então, são essas novas copas que a gente tem disponível agora no Mario Kart. Lembrando que somente essas duas copas agora, a Turbo Dourada e a Gato da Sorte, tem novas telas, que são a primeira liberação ali das telas do Mission Pass do Mario Kart 8, que vai até o final do ano que vem. Então, sem enrolação, vamos dar uma olhada aqui. A primeira taça Turbo Dourada, a gente vai ter quatro novas telas. Lembrando que algumas telas vão ser portadas em jogos anteriores, até mesmo o Mario Kart Tour, que é aquele do celular, e outras telas podem ser telas novas. Então, na primeira taça que a gente tem, a gente tem a Avenida de Paris, que é uma tela do Mario Kart Tour, a gente tem o Circuit Toad do 3DS, Monte Achocolado do Nintendo 64 e o Centro Comercial Coco do Nintendo Wii. Todas as telas melhoradas e adaptadas para o Mario Kart 8 Deluxe. E já na taça Gata da Sorte, a gente vai ter uma tela do Mario Kart 8 Tour, que é a velocidade em Tóquio, que é bem legal essa tela, colinas de cogumela do DS, jardim celeste do Game Boy e uma tela nova, que é a mansão ninja, que essa tela vem como nova mesmo, não é portada de nenhum jogo. Então, bora lá começar a primeira copa aqui, para a gente ver como é que estão essas telas? Taça Turbo Dourada Avenida de Paris Mario Kart Tour. Bora lá testar. Vamos ver como é que ficou a pista. Vamos ver. Lembrando, vamos ver. Eu troquei de controle, e hoje vamos ver se vou conseguir melhorar um pouquinho. Lembrando que, para quem acompanha o canal aí, eu sou péssimo no Mario Kart. Eu sempre fui muito ruim para jogar Mario Kart. Então, não me esperem muita coisa de mim. Principalmente no modo online. Aqui não é modo online, então pode ser que eu termine primeiro, milagrosamente. Essa tela aqui, eu lembro dela no Mario Kart Tour. Muito legal. As primeiras, que eu não sou. Tá louco, a distância que o bicho está já. Nossa, no instante, eu achei que eu ia acertar ele. Nossa, essa galera confunde, né? Com esse esquema. Eu esqueci dos esquemas, que ela ameaça que ela vai virar para um lado, e depois tem que virar para outro. Nossa, essa galera tem tanta casca de banana. Já vai dizendo para a gente aqui nos comentários, o que vocês esperam dessas novas telas. O que vocês acharam das telas iniciais, aqui lançadas no primeiro pacote de expansão. E que tela vocês gostariam de ver aqui no Mario Kart, que ainda não foi lançada. Para a gente ir nos comentários, que a gente quer saber exatamente o que vocês acham. E qual tela vocês têm saudade de estar jogando aqui nesse Mario Kart. Vai deixando aí no comentário, que a gente vai adorar o seu comentário e responder também. Nossa, agora que eu vi que eu fiquei em primeiro lugar? Eu vi que eu vi no modo online esse aqui. O adendo, galera, que dá para saber, é que falaram aí, é que no modo online mesmo, quem não tiver a DLC ou o pacote de Nintendo Switch, mas o adicional lá, o pack adicional, vai poder também acessar as DLCs através do pessoal que está jogando online e tenha a DLC. Mas se isso é verdade de fato, a gente ainda não sabe, a gente vai precisar testar. Olha, eu consegui, hein? Se fosse contra online, eu já estava no último lugar. Vamos para a próxima corrida. Passa a Turbo Dourada 3DS, essa tela, hein? Circuito do Toad. Acho que eu lembro dessa tela. Pegando ela também? Não, acho que não. Eu ia falar que tem no tour uma tela parecida, porque eu não tenho certeza. Eu ia não confirmar. Ai, mano, sai da minha cola. Nossa, eu estou com a sensação de que o carrinho ainda está meio amarrado, sabe? Está rápido, mas isso ainda está faltando ser mais rápido. Estou jogando em 150 cilindradas, só para deixar bem claro aqui. está com isso aqui? Vai que alguém está com a caça. O que é ruim no primeiro lugar? Só vem e tem ruim, né? Mas pelo menos agora está vindo balada, pelo menos. Geralmente quando ele joga no primeiro lugar, só vem moeda. Muito raro vem algum. Então, beleza. Próxima tela. Próxima tela. Próxima tela. Próxima tela aqui. Também não lembro dela. Ah! Aproveitei o embalo do turbo dele. Legal. Cagada, mas... Aproveitei o embalo do turbo dele. Aproveitei, mas... Aproveitei o embalo do turbo dele. Aproveitei o embalo do turbo dele. Acabei conseguindo não pegar o item Pronto, primeiro é um de novo Eu vou conseguir que vim já terminar a copa com 3 estrelinhas Por fim a última corrida dessa primeira taça aqui que é o Centro Comercial de Coco Que é uma tela do Nintendo Wii Vocês devem estar percebendo aí que eu só estou mostrando para vocês a primeira volta ali Porque nesse vídeo vai ficar demasiadamente grande Mas é isso que vocês querem ver né Que é uma tela do ShopSense Tava no Minecraft Tour também Na verdade tá cheio de tela no Minecraft Tour né Que é uma tela do Minecraft Tour Que é uma tela do Minecraft Tour Que é uma tela do ShopSense Que é uma tela do ShopSense Se você está assistindo até aqui já vai deixando o like aqui embaixo No vídeo Se está novo por aqui também Aproveita e se inscreve no canal A gente vai trazendo vários vídeos novos aí E tem coisa nova vindo para o canal aí O canal vai sofrer uma reexplicação E fiquem de olho aí Que vai acontecer umas coisas novas por aqui nos vídeos e tal no conteúdo Então é isso daí Já vai deixando o like aí E se inscreve no canal se estiver passando aqui pela primeira vez Não é nada mesmo né Vai que você curte o conteúdo E dá uma olhada nos demais vídeos aqui do canal Porque eles são interessantes para você também Nossa, vou começar a focar aqui na corrida Enfim Terminamos as quatro primeiras corridas dessa Copa O Melo Dourado é isso? Já até confundi, já até esqueci o nome Resultados Pronto, olha lá, ó, 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 ó Parabéns! Primeiro lugar, três estrelas Reuni os... Reuni os... 210 moedas Para a nova... Taça da nova... Copa Que tem aqui, que é a Copa Inicial, né? Que é Taça Guguma Dourado, é isso? O que é que é? Deixa eu carregar aqui que até eu esqueci o nome Vamos lá Taça Turbo Dourada Não, o cara nem decora o nome Como é que pode, né? Agora vamos ver as próximas telas aqui da Taça Gato da Sorte Eu acho que por hora é isso que a gente vai ter até lançar a próxima DLC Vamos dar uma conferida aqui nessa Copa Taça Gato da Sorte Velocidade em Tóquio Tela de Mario Kart 8 Tour Oh, Mario Kart 8 não Mario Kart Tour Aquela versãozinha do celular ali No final, não cheguei pra caramba no começo Mas tava impossível conseguir ganhar os campeonatos que tinha lá então Tava abandonando, né? Primeiro personagem, não conseguia ganhar premium Tava, tava treta Tava muito viciado Ué? Peraí Tô muito seco o bicho Tô pequenininho desse peito Tem que entender, né? Aça! Deu, peraí Tá bom Não é, mas Aça! 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 Ah, boa! Foda, cara! Aça! 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 Pronto, agora pode vir cá, fica à vontade Eu pego caminho diferente mesmo Primeirão de novo, hein? Só sim, né? Porque no modo online, só por dó, só por Deus. Próxima tela, taça de gato, colinas, gulmelo, uma tela do Nintendo DS, Mario Kart DS. Que é o Mario Kart? É o Mario Kart DS. Eu falo Mario Kart 7, Mario Kart 7 é do 3DS, né? Vamos lá. O Mario Kart 2, eu tentei jogar esses tempos atrás, mas não tem mais nada dele. Ela tentou jogar, tava péssima, tava nem sabendo me soltar gripe por essas coisas. A tela, eu confesso que essa tela não eu joguei não. Desce, eu joguei muito pouco quando o Mario Kart 2 desce. Porque eu nem tinha o DS, né? Porque eu demorei pra ter e quando eu tinha o jogo, eu mandei jogar. Parabéns pra mim. Consegui fazer o índice que deu acontecer ali. Fora, gente. Ah, perdi o índice, mano. E aí, mano, mais uma corrida. Mais uma em primeiro lugar, hein? Mais uma, mais uma, mais uma. Tem que se sentir feliz por terminar em primeiro lugar, pelo menos no modo offline de 150. Porque online, se um dia você quiser vir assistir a live, quando a gente fizer a live, a partir das 8 aí de Mario Kart, num dia que a gente fizer Mario Kart, aí você vai ver o que é sofrência de verdade aqui. Papelinha aqui, ó. Depois. Próxima corrida. Jardim Celeste. Uma tela do Game Boy Advance. Bora. Curtiu a temática da tela, hein? Dá pra cair, hein? Bobear todas as telas que eles estão trazendo de outros jogos, são todas as telas do Mario Kart Tour adaptadas pro Switch. Acho que é isso mesmo. Não é nem se bobear, acho que é isso. As melhorias entre espo e etc e tal. Ah, acho que a gente já joga essa tela no Mario Kart Tour. Se bobear. Ah, acho que ia pegar, hein? Ah, vai pegar. Não tem problema pegar. Ô, motário. Tira a volta. Nossa, a casca zoa. Cara, isso foi sacanagem, velho. Isso foi sacanagem. Isso foi sacanagem. Ah, última volta. Tá um negócio desse, mano? Não acredito, cara. Última volta, gente. Última. Consegui não me acertar. Pronto. Perdi as três estrelas dessa copa já. Que patifaria, velho, gente. Que patifaria. Que sacanagem, cara. É isso que acontece no modo online comigo. Eu começo a andar, tomo cascada. Começo a andar, tomo bomba. Começo a andar, escorrego na banana. Vixe. É um negócio de louco assim no modo online. Ó, essa tela aqui não tá sendo importada de nenhum, pelo menos. Então, tem nenhum título ali. Então, vamos entender que essa aqui é uma tela nova, tá? Então, vamos lá. Pra última tela que a gente tem disponível nova por hora. Então, vamos ver como é que essa tela é. Nossa, perdi o ícone. Nossa, eu subi uma escada. Nossa, eu subi uma escada. Nossa, eu subi uma escada. Ah, tamo daí. Ah, não deu. Ah, não deu. Ah, não deu. Tinha como é que tinha tela. Que delícia. Porra, mas daí não, né? Cara, qual a possibilidade de isso acontecer? Tomei tudo tão bem aí no final da live a gente fica com essa live lá de novo, no final do vídeo eu tô vergonha. Ah, que trocadinha. Ah, tem três partes, eu preciso vergonha aqui. Pegou. Quarto lugar gente, terminei em quarto lugar, a última pista. Vamos ver a pontuação e classificação final. Nossa, eu até consegui ficar em segundo lugar. Meu Deus, não deu três estrelas nessa corrida aqui. Então é isso, com isso a gente concluiu as oito telas novas do Mario Kart 8 Deluxe. Viu essa caça-gato da sorte? Não me deu nem um pouco de sorte, mas tudo bem. A gente vai testando aqui e adquirir as três estrelas ali pra não ficar tão chato aí. Então diz pra gente aqui nos comentários o que vocês acharam dessas novas telas novamente. Diz pra gente aqui o que a gente quer saber. Gostaram, não gostaram? Que tela vocês acham que pode vir nas próximas topas que vão ser lançadas até o final do ano que vem. Então é isso aí galera, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já sabe né? Deixa o like aqui embaixo, inscreve no canal se estiver passando aqui pela primeira vez. E ativa o sino de notificações pra dar uma olhada em tudo que a gente vem trazendo aqui no canal. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.